Isso daqui é nosso, hein papá? Isso é Micael Parra pra calcar no paredão Junina Percusa Micael Parra, lança nova para todas as novinhas Micael Parra, lança nova para todas as novinhas Eu disse, ei, novinha que gosta de paredão Ei, 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 novinha que desce até o chão Vová com todas a entrar, vai rolar a competição Vová com todas as danças, em cima do paredão Pensa, ó, coloca a mão no joelhinho e vai Olha aqui, tecidinha desce, em cima do paredão E tecidinha desce, em cima do paredão Dedê, dedê, tecidinha desce, em cima do paredão Outra mão no joelhinho, vai descendo até o chão Chão, 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 vai descendo até o chão Bora, junina, vai E vai descendo até o chão, 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 chão Vai descendo até o chão Vou tomar no joelhinho, vai descendo até o chão Esse é o repertório mais diferente do meu Brasil, eu me faço Mais uma Wikipédia E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão